Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Divulgado e vendido no mundo inteiro como um produto supostamente terapêutico, um brinquedo tem atraído a atenção de crianças no Brasil. Mas o Inmetro alerta que esse brinquedo aparentemente inofensivo pode causar acidentes, especialmente em crianças menores de 6 anos. Tem de todas as cores e diferentes formatos, alguns até com luzes de LED que produzem efeitos visuais atraentes. Com três pontas, a graça do handspinner é fazê-los girar em diversas posições. Assim, o brinquedo tem conquistado crianças em vários países e já virou febre no Brasil. Hoje é um dos produtos que mais se vende na feira dos importados, né? É o handspinner e tem muita procura mesmo. Márcio garante que por aqui a brincadeira conquistou até os adultos. Já brinquei e passei por meus filhos e aí está indo. É realmente um produto bem bacana. Apesar de ser vendido há pouco tempo no Brasil, o brinquedo não é novidade. Ele foi inventado há duas décadas com o propósito de ajudar crianças com autismo ou déficit de atenção a lidar com a ansiedade. E é só encontrar crianças para comprovar o sucesso dos pequenos discos giratórios. No intervalo desta escola em Brasília, não foi difícil achar um grupo se divertindo com os handspinners. Todo mundo tenta, todo mundo brincando. Eu comprei faz uma semana e foi muito divertido porque ele realmente desisteça. Mas não há nenhuma comprovação das propriedades terapêuticas. Além disso, essa brincadeira também pode trazer riscos. E o Inmetro alerta. O handspinner não é indicado para crianças menores de 6 anos. Um cuidado importante que o responsável deve ter ao adquirir o produto é comprar sempre um brinquedo que tenha o selo de identificação da conformidade do Inmetro. porque ele representa que o produto passou por ensaios físicos, químicos, mecânicos, toxicológicos. Outro alerta importante para as crianças maiores de 6 anos que sejam sempre usados com a atenção dos pais e responsáveis. A jurista brasileira Flávia Piovesan foi escolhida nesta quarta-feira para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para um mandato de 4 anos como conselheira. Ela foi eleita durante a 47ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Cancún, no México. A candidatura da brasileira foi anunciada pelo governo em março deste ano. E pelo Twitter, o presidente Temer parabenizou a escolha da jurista brasileira para a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Na rede social, Temer disse que Piovesan, nossa secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, dará valiosa contribuição à OEA. Ele agradeceu aos parceiros da Organização dos Estados Americanos pela confiança depositada na candidata brasileira e no Brasil. O presidente ainda disse que a escolha de Flávia Piovesan mostra o compromisso do Brasil com os direitos humanos. A Noruega é um importante parceiro do Brasil também na preservação ambiental aqui no território brasileiro. Nós vamos conhecer agora mais sobre a Noruega, um país que tem uma das maiores rendas médias por pessoa do mundo inteiro e ainda se preocupa com o desenvolvimento sustentável. São mais de 5 milhões de habitantes num país que nos últimos 10 levantamentos da ONU ficou 8 vezes em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e educacionais da população. Nas ruas, os noruegueses não escondem a satisfação com o país. É muito bom viver na Noruega. Eu gosto muito daqui. A pior coisa de viver na Noruega é não ter do que reclamar. Este brasileiro mora na Noruega há 17 anos. Casado também com uma brasileira, Eury tem um filho nascido no país e não pensa em retornar ao Brasil por mais que sinta saudade. O motivo? A estrutura que aqui é oferecida às pessoas. É um sistema onde você recebe de volta aquilo que você investe como imposto. Então você tem todos os benefícios, tanto na área de saúde quanto na segurança. A Noruega também conseguiu distribuir bem as riquezas do país. Com uma economia que movimentou no ano passado mais de 376 bilhões de dólares, a renda média por pessoa é de 69 mil dólares por ano. Uma das maiores do mundo. O país também se preocupa com o meio ambiente. Até 2030, quer reduzir em 95% as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, considerando os níveis do fim da década de 90. A cooperação ambiental é um dos pontos fortes na relação com o Brasil. A Noruega é uma grande financiadora das atividades do Fundo Amazônico. Nos últimos anos, a Noruega já contribuiu com quase um bilhão de dólares para programas de conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, que são programas financiados através do BNDES. Esses projetos são projetos desenvolvidos em todo o território da Amazônia, beneficiando comunidades indígenas, beneficiando as comunidades locais que vivem do extrativismo. Então, todos esses projetos contribuem para que o Brasil tenha tido um resultado extraordinário na redução do desmatamento. A Noruega também é uma parceira do Brasil com mais de 120 empresas presentes em território brasileiro. O setor energético concentra esses investimentos. A Estatóia, que é a grande empresa de exploração de petróleo norueguesa, está presente no Brasil em operações importantes, mas não é só na exploração de petróleo onde a Noruega está presente nessa área de óleo e gás. Está na produção de equipamentos para exploração de petróleo, no transporte de petróleo e de gás liquefeito. Perfeito. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.